Ele é menino, ele pega Ele é menino, ele pega Ele fica muito, eu não sei não, foi lá Seu cavadinho é puxado Você é homem, rapaz Você é homem Você é o melhor, pão Viva aí Se você fosse homem Viva aí Viva aí Viva aí, pão É você, seu pato, seu panato É você que diz que é meu amigo Me fila na rua É ele, tá me filando aqui Viu? Eu tô me filando ele Mas vim, rapaz Eu não tremei, passaram a minha parte Porque você é coisa Eu nunca vou pra ir treinando aqui Nunca vou pra ir treinando aqui O único que é que é eu Pra me falar de mim Venha! Venha, seu pau Filma, rapaz Você me filmando aqui, seu caralho, virada puta. Vem me filmando aqui você, rapaz. Você que se quer ver o amigo, que era nem com o pedaço dela ainda. Você que trabalha na câmara, você que quer me pegar, rapaz. Viu? Agora você vem me filmar pra você. Vem me filmando que você quer ver o amigo, seu vagabundo. Vai, vai todo o meu direito, seu porra. Viu? Viu? Agora não fica a respeito com ninguém. Vai conversando, rapaz. Vai respeito? Oxe.